De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho no Piauí, a redução no número de pedidos do seguro-desemprego foi de cerca de 10% em relação ao mesmo período de 2019. Também foi registrada uma diminuição nas solicitações do benefício na comparação com os meses anteriores deste ano. Tivemos uma grata surpresa, os números vieram com uma redução expressiva comparativo aos meses anteriores e principalmente comparando com julho do ano passado. Julho do ano passado nós não tínhamos pandemia e mesmo assim o número de requerimentos em julho do ano passado, na primeira quinzena, foi de 2.394. Nesta primeira quinzena de julho foram 2.182 solicitações de seguro-desemprego. Só aí dá uma queda de 10%. Mas se você comparar com a primeira quinzena de junho deste ano, que foi 2.921 solicitações, nós tivemos uma queda de 30% comparando a primeira quinzena de junho com a primeira quinzena de julho. O que nos sinaliza que provavelmente a partir de agora nós vamos ter uma redução no número de solicitação de seguro-desemprego, consequentemente no número de desempregados. A outra boa notícia é que agora o beneficiário pode escolher em qual conta ele deseja sacar o seguro-desemprego. Ou seja, não é mais obrigatório receber o valor pela Caixa Econômica Federal. Qualquer trabalhador ao requerer o seguro-desemprego, ele poderá indicar uma conta corrente independente. Não há mais necessidade de ser na Caixa Econômica. É uma resolução CODEFAT que permite que qualquer trabalhador ao requerer o seguro-desemprego, ele indique uma conta da sua titularidade e que não seja conta salário. Automaticamente, os créditos referentes aos valores do seguro-desemprego serão creditados diretamente na sua conta corrente, sem ter a necessidade que tinha até então de ir para a Caixa Econômica Federal. Evita-se assim filas, contatos e principalmente nesse momento desta pandemia, em que se pede maior isolamento social, não poderia ter vindo uma notícia melhor ao trabalhador. A solicitação do seguro-desemprego pode ser feita no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, também pelo portal gov.br e na forma presencial, nas unidades de atendimento ao trabalhador.